Bom dia com Jesus, amém? Amém! Vamos ficar em pé? Nós começaremos cantando A Minha Luz Pequenina, lá. A minha luz pequenina eu deixarei brilhar A minha luz pequenina eu deixarei brilhar Deixarei minha luz brilhar De novo, começo. A minha luz pequenina eu deixarei brilhar A minha luz pequenina eu deixarei brilhar Deixarei minha luz brilhar Não deixarei santas fazer Não deixarei santas fazer Eu deixarei brilhar Não deixarei santas fazer Eu deixarei brilhar Deixarei minha luz brilhar Até que Jesus venha lá no céu Até que Jesus venha lá no céu Eu deixarei brilhar Até que Jesus venha lá no céu Eu deixarei brilhar Deixarei minha luz brilhar A minha luz pequenina eu deixarei brilhar A minha luz pequenina eu deixarei brilhar Eu deixarei minha luz brilhar Não deixarei santas fazer Não deixarei santas fazer Eu deixarei brilhar Não deixarei santas fazer Eu deixarei brilhar Deixarei minha luz brilhar Deixarei minha luz brilhar Até que Jesus venha lá no céu Eu deixarei brilhar Até que Jesus venha lá no céu Eu deixarei brilhar Deixarei minha luz brilhar Até que Jesus venha lá no céu Até que Jesus venha lá no céu Eu deixarei brilhar Até que Jesus venha lá no céu Eu deixarei brilhar Deixarei minha luz brilhar Muito bom, muito bom Vamos fazer a oração com o irmão Paulo E todos de olhos fechados Senhor Jesus, muito obrigado Pai Por tudo que o Senhor tem nos dado Senhor Muito obrigado Senhor Pela sua escolinha maravilhosa Das crianças, oh Pai O Senhor tem nos dado Ajuda cada criança Ajuda cada um Senhor Ajuda nosso pastor Ajuda a irmã Érica O irmão Henrique Ajuda cada um dessas crianças, oh Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Dê força para cada um delas Amém Amém Vamos tirar bem? Bem? Forte? Amém Muito fraco, vamos dizer amém Bem forte Amém Amém Agora nessa força nós vamos cantar Como foi nos dias de Noé Som Com gestos, tá bom? Não esqueçam Como foi nos dias de Noé Noé Também no dia do Senhor Mais rápido Noé entrou na arca E a porta da arca Deus fechou Jesus vem, 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 vem buscar, oh Aleluia, oh que dia glorioso há de ser Jesus vem, 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 vem buscar, oh Aleluia, oh que dia glorioso há de ser Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Como foi nos dias de Noé E também nos dias do Senhor Bem forte Noé Noé entrou na arca E a porta da arca Deus fechou Noé entrou na arca E a porta da arca Deus fechou Jesus vem, 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 vem buscar, oh Aleluia, oh que dia glorioso há de ser Jesus vem, 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 vem buscar, oh Aleluia, oh que dia glorioso há de ser Glória a Deus Jesus vem, 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 vem buscar, oh Aleluia, oh que dia glorioso há de ser Glória a Deus Glória a Deus Oh que dia glorioso há de ser Glória a Deus Amém Amém, amém Pode sentar Nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas Irmão Tiel vai cantar pra nós Caminhando eu vou Pode vir Tiel Classica uros Albuqueroso leans Ó Vamos cantar em gel? 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 Se a mamãe não for, não impede a mim Se o papai não for, não impede a mim Se o irmão não for, não impede a mim Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã Glória a Deus, bem forte Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã No Monte El Vamos dizer Deus abençoe para o Monte El? Bem forte? Deus abençoe! Amém! Vamos começar a segunda parte da nossa escolinha agora com o irmão Henrique Bom dia com Jesus, amém? Amém! Graças a Deus Estamos fortes e animados Quem já tomou seu café da manhã aqui? Deixa eu já ver Não tomou café da manhã? Então depois vamos tomar ali atrás, tá bom? Então já estamos animados e fortes, né? Hoje está um clima bom para nós estarmos aqui na casa de Deus Para adorarmos ao Senhor Muito bem, então Hoje nós vamos falar sobre um tema aqui, ó Que eu quero ver se vocês conhecem um pouco sobre esse tema, tá bom? Vou precisar da força e da ajuda de vocês De todo o conhecimento que vocês possuem Hoje nós vamos falar então sobre o atleta, né? O atleta, hein? Vamos perguntar, falar algumas coisas sobre o atleta Quem é que sabe o que é um atleta? Sabem o que é um atleta? Vamos ver aqui, o que vocês acham que é um atleta? Uma pessoa que pratica esportes Um praticante de esportes, né? Uma pessoa que pratica exercícios Exercícios físicos Uma pessoa que corre, uma pessoa que faz exercícios, uma pessoa que se exercita Uma pessoa que se exercita, que corre, né? Que faz atividades físicas, né? E você, irmão Lucas, o que você acha que é um atleta? Um esporte de correr Um esporte de correr, né? Então, tudo isso é um atleta, né? Aquele que pratica atividades físicas No princípio, um atleta era considerado apenas aqueles que corriam, né? O atletismo, né? Mas depois esse nome foi assim... Foi assim... Disseminado para outras atividades físicas também, né? Então a pessoa que faz ali outros esportes também é conhecido como um atleta, né? E que vocês conhecem aqui algum esporte que as pessoas praticam? E qual o objetivo de cada esporte, por exemplo? Sabe, meu Joana, um esporte que um atleta pratica E qual que é o objetivo daquele esporte? É... Levantamento de peso Levantamento de peso, muito bem lembrado, né? E o que que ele... Qual que é o objetivo desse levantamento de peso? Para perder peso Para perder peso? Será? Esse daí é levantar maior quantidade de peso, irmã Joana Aí os homens vão pegando a força ali Aí quem conseguir levantar o maior peso ganha a medalha, entendeu? É isso daí Bicicleta Qual que é o objetivo? É exercitar as pernas O ciclista, né? Vocês entenderam a pergunta? Igual que é o objetivo do ciclista Ele é andar de bicicleta O objetivo dele é chegar em primeiro lugar, né? Na frente de todo mundo Levantamento de peso é levantar maior quantidade de peso, né? Vocês entenderam qual que é a pergunta? Qual que é o principal objetivo do esporte, entendeu? Vamos ver Corrida a perna O objetivo é você chegar primeiro O atletismo, né? Correr, né? Tem que correr 400 metros livre, né? Quem chegar primeiro é o grande ganhador, não é mesmo? Entenderam? Natação O objetivo é você chegar primeiro Chegar primeiro dentro da água, nadando, né? Naquela modalidade, né, Mondavi? Eu não vou falar um esporte Mas eu falo uma coisinha As Olimpíadas As Olimpíadas têm muitos esportes Um deles é o pulo com a vara Pulo com a vara Ah, salto à vara, né? Eu acho que é isso, né? O objetivo é pular a maior altura Para passar do outro lado Tem que passar pelo outro lado Pulando com a vara E a maior altura, né? Possível sem derrubar aquela vara lá em cima, né? Então, esse é um ou outra Eu não sei qual é o nome direito Mas esse é um ou outro esporte também, né? Então, nós temos vários, né? E tem vários esportes, né? Nas Olimpíadas nós vimos ali Muitas pessoas fazendo várias atividades, né? Então, temos ali futebol Futebol, natação, basquete, vôlei Ciclismo, levantamento de peso, né, irmã Joana? Ciclismo, chegar primeiro E várias modalidades, né? E o objetivo deles é sempre chegar em primeiro Ou chegar mais rápido ali na frente, né? Chegar em primeiro lugar Levantar maior peso Sempre assim, né? Ser o melhor, né? Quem aqui de vocês praticam algum esporte Ou gostam bastante de fazer algum esporte? Sabe? Quem gosta aqui de praticar algum esporte? Eu gosto de basquete Basquete, é? Você é bom no basquete? Qual que é o objetivo do basquete mesmo? Jogar a bola na cesta Jogar, fazer maiores pontos, né? Quanto mais longe, né? Maiores pontos, né? Então, esse é o basquete, o objetivo dele, né? Você gosta de brincar de basquete, né? Futebol Futebol, né? Futebol é um esporte que nós conhecemos muito bem, né? E qual que é o objetivo mesmo, irmão Sérgio, né? Marcar mais gols Fazer mais gols, né? Colocar a bola lá na rede do adversário, né? Não na sua, do adversário, né? Corrida A pé Ah, atletismo, né? Tem corrida de cavalo, tem corrida de carros, né? Tem corrida a pé É... judô Judô também, né? Um grande esporte, né? Muito bem Temos aqui, irmão... Nosso irmão aqui É... ciclismo Ciclismo, né, irmão Josué? Andar com a bicicleta tem que chegar mais rápido, né? Muito bem Então, todos nós... Tem mais alguém aqui? Olha, tem aqui as meninas, né? Ciclismo também Ciclismo, você gosta de brincar de bicicleta? Quem aqui já anda de bicicleta sem rodinha, hein? Todo mundo? Ah, que rápido vocês são, hein? Vocês são muito bons, então E você, irmã Joana? Qual que é o outro? É... cavalo Você já... você faz... É... qual que é o nome disso aí? Hipismo, né? Hipismo, né? É... montando um cavalo e sair andando com ele, né? Sair cavalgando, né? É... quem chegar primeiro ganha Muito bom Então, não depende tanto do atleta, assim, né? Depende mais do animal também, né? Muito do animal também Cavalo também Cavalo, muito bem Então, nós temos vários e vários e vários esportes, né? E vocês? Será que vocês são capazes de reconhecer aqui Quais são os objetos de cada esporte? Será? Vamos ver, então Mostrar para eles aqui Algum... Pode ser Ah, esse aqui Esse aqui É muito difícil, né? Esses aqui vocês não vão acertar, não Quem... quem sabe qual que é o esporte que tem essa bolinha aqui? É? Ah, beisebol, né? Quem acha que é beisebol? Ah, muito bem, né? Então, isso aqui é uma bola de beisebol, né? Uma bola de beisebol Que aí tem que pegar o taco E quem conseguir jogar mais longe Dá para passar nas bases, né? Aqui no Brasil a gente não brinca muito disso, né? Vamos ver esse daqui Não Não, mas vocês estão muito espertos, hein? O que é isso daqui? É uma touca Para que serve a touca, será, hein? Para não molhar o cabelo Vocês acham que a touca não vai deixar molhar o cabelo? Hã? Molha, lógico que molha, né? Se for de borracha, protege um pouco mais Mas é para não encher a piscina de cabelo, né? Porque o cabelo cai, né? Mesmo quando é novo, né? Não é só quando fica velho, não Aí, então, coloca a touca para não encher de cabelo a piscina, né? E o óculos? Qual que é o objetivo do óculos? Para não? Para não entrar cloro no olho Para não entrar cloro no olho Mas tem um objetivo, melhor ainda, né? Para enxergar melhor debaixo da água, né? Porque na hora da virada olímpica Tem que ver lá o fundo da piscina Para você não bater Para você pegar a volta, né? Senão você perde o tempo, né? Se você chegar e bater lá a cabeça da pessoa Aí você é melhor com o óculos, né? Não é assim que funciona? Então tem mais um aqui, né? É verdade E esse daqui, essa cinta aqui Quem já apanhou de cinta, hein? Quem já apanhou de cinta aí? Deixa eu ver Ninguém apanhou de cinta? Vocês apanham com o que, então? Hum? Com o que? Você apanha com o que, irmão Lucas? Chinelo Um chinelo, né? Uma cintada boa, assim, no frio Quem gosta de tomar cintada no frio? Hã? Ninguém, né? Tá, mas isso aqui não é uma cinta de bater, não Pelo menos não era para isso Que ela serve, né? A principal, né? Mas qual que é o esporte que usa uma cinta dessa? Cavalo Cavalo? Judô, né? Tem vários esportes que usam a cinta assim, né? Não é a cinta, é a faixa, né? Que vocês falam, né? É uma faixa, então serve para judô, para karatê Vários outros esportes, né? Então, assim, nós temos vários objetos necessários Para nós fazermos e praticarmos o esporte, né? Aqui eu citei algum deles Então, agora que nós já vimos alguns objetos Vamos falar um pouco, então Sobre o que os atletas precisam fazer Vamos falar um pouco sobre isso Deixa eu fazer uma pergunta para vocês Antes de eu falar algumas coisas necessárias Que um atleta precisa fazer Será que existe atleta cristão? Não precisa responder Vai pensando nisso O que vocês acham? Será que existe atleta cristão? Enfim, fica essa pergunta aí para vocês, hein? Então, nós vamos falar aqui Daqui a pouco nós vamos ler nossas bíblias E vamos descobrir se existe ou não um atleta cristão, hein? Bom, mas antes disso Uma coisa muito importante que um atleta precisa fazer O que vocês acham que é? Fala O preparamento físico Preparamento físico, o treino, né? Então, eu vou falar um pouco sobre o treino aqui Será que um atleta, para ele ser um bom atleta Para ele ganhar as competições Ele pode só de vez em quando ir lá e treinar? O que vocês acham? Sim ou não? Será que ele pode só treinar Só no tempo que ele está livre Sem fazer nada? Sim ou não? Claro que não, né? Então, ele precisa treinar todos os dias Aquilo deve ser uma rotina na vida dele, né? Para ele fortalecer os braços Fortalecer as pernas Se ele é um nadador Ele precisa treinar na piscina todos os dias, não é mesmo? Se ele é um levantador de peso O atleta, se ele for preguiçoso E não quiser levantar peso, irmã Joana Como é que ele vai fazer para carregar o peso lá na hora que estiver valendo? Ele precisa ir se fortalecendo, né? Então, um bom atleta, ele treina sempre, né? Ele precisa treinar durante o seu dia E se preparar para as competições, né? Não adianta ele querer só chegar lá E falar, não, agora é o dia da competição Então, eu vou correr agora só, né? Vou correr aqui que eu vou dar tudo o que eu tenho Vai resolver, né? Ele precisa sempre treinar E fortalecer o seu corpo, né? Buscar as melhores técnicas E sempre ganhar tempo nos seus treinos, né? Então, é uma coisa muito importante para um atleta De grande nível, né? Que se ele quer realmente vencer Ele deve treinar E uma outra coisa muito importante para um atleta também O que que é? E aí? Hã? Vai falar a coisa, hein? Vamos lá O que vocês acham que um atleta precisa fazer? Emagrecer e não ficar comendo muita coisa que engorda É, depende, né? Se for o levantamento de peso Será que compensa ele ser magrinho? Magrinho ou não? Hã? Não, né? Comer comidas saudáveis que dão força para o corpo dele Ah, irmão Josué Sempre tem uma boa palavra para nós Está vendo? O irmão Josué já sabe, então O atleta, então, ele precisa ter uma alimentação saudável, né? Ele precisa ter uma alimentação de acordo com a atividade que ele exerce, né? Se ele é um levantador de peso, ele precisa comer coisas fortes, né? Praticamente todo atleta precisa comer coisa forte, né? Beterrabas, cenouras, tomate Será que precisa comer fruta, sim ou não? Sim Não só o atleta, né? Todos nós também, né? Isso também se aplica a nós Couve, beterraba, espinafre, bananas, maçãs Todas essas são coisas maravilhosas que um atleta precisa comer, né? Se ele quer vencer, né? Se ele quer vencer, ele precisa fazer isso E vocês acham que um atleta pode ficar comendo fritura, doces e essas coisas o tempo todo? Sim ou não? Não, né? De vez em quando pode até ser, né? Comer um hot dog, comer um pastel Mas ele não pode fazer uso disso o dia todo, assim como nós, né? Não pode fazer uso disso o tempo todo Porque senão ele vai ficar gordo e não vai ter força, né? Vai ficar cansado Já pensou um atleta para correr 50 metros livre e gordão, né? Ele vai chegar, né? Mas ele não vai chegar em primeiro, com certeza, né? Então, ele precisa tomar cuidado com a alimentação dele, né? E uma outra coisa, então, que eu já falei também aqui Que é muito importante para o atleta São as roupas, né? Já pensaram nisso? Imagina o... Se o jogador de futebol ali tivesse com uma roupa de judô Para jogar bola Já pensou que dificuldade que seria, né? Para ele driblar todo mundo com aquela roupa de judô? Então, precisa ter a roupa certa, né? E se o nadador caísse com a roupa de judô dentro da piscina, Mão Davi? Você acha que ele ia chegar em primeiro lugar? Sim ou não? Claro que não, né? Então, ele precisa estar com a roupa adequada dele Como nós vimos aqui, né? Somente a touca dele, ali o óculos e todo o equipamento necessário, né? Muito bem Agora, vamos ver aqui Qual que é o objetivo, então, do atleta? Principal, então Ele é sempre Ganhar, né? E eles lutam Eles praticam Eles fazem ali todo o esforço Para ganhar o que? Sempre uma medalha Ou um troféu, né? Um grande reconhecimento Mas Esse prêmio É um prêmio Corruptível, né? É um prêmio Que aquela medalha ali O ladrão pode levar O ladrão pode roubar As medalhas aí De alguma olimpíada uma vez Acho que Até descascaram, né? Os medalhistas ganharam as medalhas E depois as medalhas descascaram Olha só que coisa horrível, né? Ganhou uma medalha de ouro Mas daqui a pouco a medalha não era de ouro, né? Era só banhada a ouro E descascou Olha que coisa terrível Então são prêmios Corruptíveis, né? Corruptíveis Bom, agora que nós já sabemos Algumas coisas sobre os atletas Vamos ler nossas bíblias, então? E vamos ver Se existe um atleta cristão Vamos ver, então Se existe na bíblia Algum atleta cristão Vamos abrir nossas bíblias Em 1 Coríntios 1 Coríntios Capítulo 9 Versículo 24 e 25 Está no final da bíblia, né? 1 Coríntios Capítulo 9 Versículo 24 e 25 Vamos ler Para nós falarmos um pouco ainda Sobre um atleta cristão, né? Que é o nosso tema esta manhã Quem achou diz amém Amém? Acharam? Quem não achou pode Eu espero mais um pouquinho, né? Está faltando alguém aí 1 Coríntios Capítulo 9 Versículo 24 e 25 Não achou, irmã Joana? Não, hein? Mais para frente É o 9 aqui 9 e 24 Bom, quem não achou Pode acompanhar ali na tela também, tá bom? Vamos lá, bem forte Unidos Juntos Vamos 9 Capítulo 9 Versículo 24 Eu quero ver todo mundo Lendo bem forte, tá bom? Vamos lá 1, 2, 3 e... Não sabeis, vós Que os que correm no estádio Todos, na verdade, correm Mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis E todo aquele que luta De tudo se abstém Eles o fazem para alcançar Uma coroa corruptível Nós, porém, uma incorruptível Vamos lá O 25 juntos Vocês não estão lendo, né? Não ouvi a voz de vocês Vamos lá, bem forte E todo aquele que luta De tudo se abstém Eles o fazem para alcançar Uma coroa corruptível Nós, porém, uma incorruptível Ainda vamos ler aqui o tema Desse capítulo 9 O desendereço É no capítulo 9 ainda Aqui, ó Em cima do versículo 15 Vamos ver aqui Qual que é o tema Desse capítulo aqui O desinteresse e fervor de Paulo O atleta cristão E agora? Será que existe atleta ou não? Cristão? Sim, né? Paulo foi um atleta cristão Podem se assentar, então Nós vamos aqui falar Algumas coisas aqui ainda Então, como nós vimos Paulo foi um atleta sim Um atleta cristão E ele temia Que depois de ensinar a muitos Ele mesmo fosse reprovado Esse era o nosso apóstolo Paulo Então, como nós somos também atletas cristãos Nós somos também atletas Então nós devemos também nos preparar Da mesma forma como os atletas naturais também Os atletas ali, os judocas, os nadadores Nós também precisamos treinar Nós precisamos nos preparar Igual que é o treino de um cristão Será que ele fica em casa somente ouvindo a palavra de Deus lá de casa? Será que o atleta, quando ele está nadando Ele só fica lá na frente da TV Fazendo assim os movimentos? Sim ou não? Ou ele vai lá na piscina e mergulha mesmo E vai nadando? Mergulha, né? Então, o nadador natural Ele tem que praticar Ele tem que cair na água Ele tem que ser o nadador Ele tem que cair lá E fazer o treino dele, né? E o cristão? Será que adianta então ficar lá em casa Assistindo pela internet Ou só ficar vendo de casa? Ou ele tem que vir à luta mesmo? Não tem que vir na igreja e louvar ao Senhor O que vocês acham? Tem que vir na igreja, né? Louvar ao Senhor Colocar em prática, né? Tudo o que ele aprende Tudo o que ele vê Tudo o que ele lê Tudo o que ele ouve, né? Então, se ele não está doente Se ele não tem um motivo justo, né? Para ficar em casa Que também pode acontecer, né? Então, aí tudo bem, né? Se está doente Se está trabalhando, né? Então, se fica em casa Aí tem um motivo justo Mas se ele está bem Aí o local dele No domingo, né? Na igreja, né? Na escolinha Para louvar ao Senhor Porque se você não treinar Então você não fortalece, né? Então nós temos também Músculos espirituais Nós temos também Um coração, né? Para se encher do Espírito de Deus Então nós precisamos Treinar isso, né? Colocamos isso em prática, né? E quem que é o treinador? Quem será que é o treinador do cristão, hein? Jesus Cristo, né? Deus é o nosso treinador, né? E ele fala o que nós devemos fazer O que nós devemos ler O que nós devemos fazer Como devemos orar, né? Então nós ensinamos, né? O pastor sempre nos orienta Mas ele também é um Um atleta como nós, né? Ele também é um atleta como nós E nos direciona Ele nos ajuda, né? Traz a palavra para nós Mas o grande treinador Desta equipe, né? Desta noiva É Cristo, né? É Cristo Então, além de vir na igreja Porque vir na igreja é muito bom Mas qual o outro Grande exercício que nós devemos fazer? Orar Adorar a Deus Ler a Bíblia Adorar Ler a Bíblia Meditar Ler a mensagem Ler a mensagem, né, meu irmão Lucas? Então devemos cantar Podemos cantar Podemos ler a Bíblia Podemos Meditar Que é coisa importante Meditar O que é meditar Para vocês, hein? O que vocês entendem Como meditar? Meditar é quando você Ler uma parte da Bíblia E você fica Pensando sobre aquilo, né? Aplicando aquilo na sua vida Como você pode tirar um pouco Daquilo, entende? Então você está meditando Naquilo Em cima daquilo Que vocês leram, né? Fazer culto doméstico Fazer culto doméstico Em casa, né? Assistir as reflexões Do pastor Valtair Assistir as reflexões Do pastor Valtair Assistir cultos Hinos Não é mesmo? Então Isso também São treinos, né? E alimentação? Será que o cristão Se alimenta de De jogos de carta De bebidas alcoólicas Será que ele se alimenta De filmes na TV Programas imundos na TV Amizades duvidosas Sim ou não? Não Então da mesma forma Que o atleta não faz isso Não come aquelas gorduras Aqueles pastéis Hot dogs do tempo todo O cristão também Não se alimenta Dessas coisas, não, né? Ele tem uma alimentação Boa, né? Bons livros Bons desenhos Bons filmes Bons cultos, né? Hinos maravilhosos Hinos que trazem Nos levam à presença de Deus, né? Essa é a alimentação do cristão E a roupa? Será que o cristão Vem para a igreja Com um traje inadequado, né? De short, de camiseta Com um monte de personagem Sim ou não? Então nós adoramos a Deus E viemos à casa do Senhor Com a roupagem santa, né? Com a roupagem adequada, né? Para servirmos a Deus, né? Muito bem E além da roupagem natural Que nós usamos Nós também nos revestimos Da palavra de Deus, né? Que é a mais importante, né? Se talvez nossa roupa não seja mais Não for a mais nova Não for aquela roupa Mais linda do mundo Mas o importante É nos revestirmos Com essa roupagem Que é a palavra de Deus, né? E como todo bom atleta O nosso objetivo Como disse o apóstolo Paulo Não é alcançar uma coroa corruptível Como nós falamos Uma coroa corruptível É aquilo que o atleta busca, né? Um reconhecimento Uma medalha Um troféu Mas nós buscamos o quê? Uma coroa Que é incorruptível, né? Uma coroa Que é incorruptível Que é o quê? Morar na Cidade Santa, né? Morar na Nova Jerusalém Estamos buscando Estar mais próximos de Deus Buscar a sua palavra Estamos buscando Estar em comunhão com Cristo, né? Essa é uma coroa Que ladrão algum Pode roubar, né? Ladrão algum Pode tirar essa coroa de nós A nossa salvação Foi Deus quem deu Quem nos deu Desde antes da fundação do mundo Ladrão algum pode nos tomar, né? E essa é a coroa Que nós estamos buscando, né? Então, se nós fizermos tudo isso Que nós falamos, né? Tivermos um bom treino Nos alimentarmos adequadamente Tivermos nossas roupas limpas, né? Roupas santas Nós vamos alcançar esta coroa, né? Assim como um bom atleta Que faz tudo aquilo que nós falamos Também alcança o seu prêmio, né? Então, existe atleta cristão? Sim ou não? Sim! Sim, né? E Paulo foi um deles E nós também, né? Nós também somos atletas de Cristo, né? Estamos buscando não uma coroa corruptível Mas uma coroa incorruptível Tá bom? Então, essa foi a nossa escolinha de hoje, né? Nós somos atletas de Cristo Vamos ficar em pé? Vamos encerrar nossa escolinha Com a nossa irmã Alice Eu laço muito uma Alice Vamos orar Fechar nossos olhos Inclinar nossas cabeças E vamos orar com a nossa irmã Alice Senhor, muito obrigado Por esse dia, Senhor Abençoa a irmã Erika O irmão Henrique Que as crianças da escola E os diáconos Abençoa a todos, Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém, irmã Alice Deus te abençoe Quem não tomou seu café ali Pode ir atrás tomar, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês Deus abençoe cada um de vocês Deus abençoe cada um de vocês E Satan